Não tem nada pior do que não ter paz dentro da própria casa. Estar ao lado, ou até mesmo dormir ao lado, de uma pessoa que não demonstra consideração, amor, respeito, cumplicidade. Esta tem sido a realidade de muitas pessoas no seio familiar, dentro do relacionamento. Talvez você diga, eu prefiro estar sozinho, sozinha, do que viver o que eu já vivi em relacionamentos anteriores. No caso de você que está solteiro, solteira. Mas será que realmente você está bem? Será que realmente você tem paz no seu interior? E não carrega um desgosto de não ter conseguido constituir a família? De ter um lar como você sempre sonhou? Estou aqui no programa Em Busca do Amor para mostrar para você que há algo a ser feito. Talvez você já tenha dito assim, eu já fiz de tudo que eu podia para salvar o meu casamento. Não tem jeito. Eu já fiz de tudo para ser feliz no amor. Eu desisto. Se acontecer, aconteceu. Mas eu não quero mais pensar nisso. Isso mostra o quanto você está ferida, o quanto você está ferido. Mas se você realmente fizer tudo, existe uma solução. Existe uma possibilidade de você ser feliz. Nós vamos fazer hoje o propósito da transformação da água para o vinho. A transformação total na terapia do amor. Você que quer uma transformação total. Não é uma melhora. Porque às vezes o marido promete mudar, a esposa promete que vai fazer diferente, mas depois tudo volta ao mesmo. A proposta é transformação total. Você quer uma transformação total no casamento, na vida amorosa? Então você vai estar conosco hoje. Eu vou estar de plantão durante todo o dia no Cenáculo do Porto, Rua Egas Muniz, 485, ao lado do antigo coetel militar da Constituição. Na esquina com a Serpa Pinto. Temos um amplo estacionamento, tanto entrada pela Serpa Pinto, como pela Egas Muniz. Estarei aí com a Silvia, minha esposa, durante todo o dia de plantão e realizando as palestras 10 da manhã, 3 da tarde e 8 horas da noite. Eu vou colocar um dos milagres que o Senhor Jesus fez na atualidade. A transformação completa de uma vida, incluindo a família, a vida sentimental. Acompanhe este milagre de Jesus e já já eu volto para falar um pouco mais da transformação da água para o vinho, que foi o primeiro milagre de Jesus. Mas este milagre que você vai acompanhar a prova, que não ficou no primeiro. Ele continua ainda hoje fazendo milagres como no passado. Porque Jesus morreu, ressuscitou e pode transformar você e toda a sua família. Eu já volto. Eu só tinha dois objetivos na minha vida. Queria ser uma mulher realizada profissionalmente e ter uma família feliz. E eu não tinha isto. Para mim a gota d'água foi quando o assunto divórcio chegou entre nós. Na minha casa faltava tudo. Faltava conforto, carinho, bem-estar, união familiar, o vestir, comer. Na minha casa faltava tudo. Comecei a trabalhar aos 14 anos, saí da escola aos 16, criei o meu próprio negócio aos 18, mas tudo sem sucesso. Conheci o meu esposo, casámos, sempre quis ser mãe cedo, casar cedo. Sempre quis, meu principal objetivo era ter uma grande família. Pronto, e quando conheci o meu marido, nós casámos, mas tudo deu errado. Cada um de nós trazia de trás uma vida em aspectos diferentes do meu, mas também vinha de uma casa com alguns problemas. Pronto, aí logo as coisas têm tendência à pessoa trazer um bocado os medos e aquela coisa toda para cada um traz ali para a mesma casa esses dois lados. Depois foi a gente, claro, fizemos os nossos projetos, entretanto nasceu logo a nossa filha e não vamos dizer que não houve momentos bons nessa altura e fases que a gente... Mas aí é que estava, eram fases, momentos bons, mas depois vinham os problemas. Eu tive muitos anos desempregada. Para quem queria trabalhar, tive cerca de 10 anos desempregada. Nunca conseguimos ter a harmonia familiar que eu ambicionava, nunca houve paz. E a gente chega a um ponto e começa a perder o controle, aí começa a vir a tristeza, o desânimo, a pessoa começa a se frustrar cada vez mais, depois começa a ficar deprimida, começa a ficar num estado emocional que já não tem estrutura para a casa como o homem, começa a ser discussões por tudo e por nada, começa a não ter paciência, começa a haver o nervosismo, não é? A gente também, um bocado às vezes, a tendência em querer de alguma forma culpar situações ou alguma coisa para arranjar a justificação daquilo tudo e desencadeia-se uma série de problemas porque torna-se uma situação bem difícil. Deixamos de conseguir lutar. Eu lembro-me quando se aproximava a hora do meu propósito chegar do trabalho, para mim era um tormento. Eu queria estar com ele, mas sabia que nós íamos estar para discutir. Então essa hora era um tormento. Teve os dias contados, sem dúvida nenhuma. Eu achei que essa era a melhor solução. Se nós não nos estávamos a entender, se nós deixarmos de ter objetivos em comum e deixarmos de querer estar juntos, não havia porquê continuar, não é? Os problemas eram mútuos, eram do casal. Logo ela chegou a um ponto de saturação que ela pensou em terminar a relação, não é? E aí acabou por ser um choque. Porquê? Quer dizer, tudo aquilo que eu tinha estado a lutar há uma série de anos, nós já éramos casados, e tínhamos uma filha, e tudo aquilo que eu tinha lutado, de um momento para o outro, quer dizer, todo o meu esforço desaparecia ali de um momento para o outro, não é? Ficou uma situação ainda bastante pior do que a que estava antes, não é? Devido ao facto de nós estarmos a divorciar, o meu esposo resolveu aceitar um convite para ir à Igreja Universal. Ele foi, ele lutou por nós, e à medida que ele ia lutando por nós, eu ia mudando, mesmo sem lá estar. E ao fim de pouco tempo, após vários convites, que ele fez muitos convites, e eu recusei sempre, houve uma altura que eu pensei, não, eu vou também, porquê não? Eu já vi diferenças nele, e em mim também, porque aquele desejo do divórcio eu já não tinha, eu já não via aquilo como uma solução. Comecei a ver logo um resultado e um sentido, e a entender, principalmente a entender porquê que eu estava assim. A entender realmente o meu problema. Isso foi o que eu comecei logo a perceber. E quando eu entendi que realmente, o que é que estava por trás do meu problema, como é, e que ali podia resolver, foi aí que eu tomei a decisão de continuar a ficar, continuar essa caminhada. Fomos caminhando, primeiro ele sozinho, eu sozinho e cada um para o seu lado. Há uma dada altura, começámos a perceber que tínhamos que caminhar juntos, passar a ser um só, e viver uma fé que tem vindo a transformar a nossa vida aos poucos, não é? Tem-nos feito crescer, tem-nos feito amadurecer, tem-nos feito conquistar, tem-nos feito aproximar um do outro. Eu nunca pensei em viver a vida que tenho agora, tanto a nível familiar, como tudo, tudo, o conforto que a gente vive, posso dizer e digo, não me falta nada. Temos projetos juntos, temos ambições juntos, temos muita coisa que a gente já realizou, outras que são para realizar, mas vivemos bem. E principalmente vivemos bem em qualquer lado, onde a gente esteja, estamos bem. Temos o privilégio de estar juntos até, inclusive, a trabalhar, não é? Nós somos felizes, nós somos unidos, somos um só, somos amigos. Hoje, finalmente, consegui atingirmos o meu objetivo, que era ter o sucesso familiar e na minha área profissional. Não duvide que também na sua vida Deus quer fazer o milagre, Deus quer fazer a transformação, a transformação da água para o vinho. O Senhor Jesus estava numa festa de casamento e acabou o vinho. E Maria, sua mãe, disse, eles não têm mais vinho. O Senhor Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Olha, eu vou dizer para você, talvez há muito tempo você tenha buscado uma mudança, uma transformação. E você não tem visto esse milagre, você não tem visto, mas a hora chegou. A hora de você alcançar o milagre, uma transformação. Quando eles fizeram o que Jesus mandou, o milagre aconteceu. Saia de perto, de longe e procure hoje a terapia do amor. Se estiver aqui no Porto, você vai estar comigo. Ou aqui no Norte. Se você tem dificuldade para chegar no Porto, nós temos mais de 30 locais que se realiza a terapia do amor. E você pode se informar no nosso Facebook, no nosso Instagram, terapia do amor Portugal. Você pode entrar, terapia do amor Portugal, no Facebook ou no Instagram. Como também nos contactar pelo 918617038. 918617038. Você pode buscar hoje a transformação. A hora é chegada. Jesus mandou levar água ao mestre Sala e quando ele provou, era o melhor de todos os vinhos. Você que viveu na solidão a vida inteira, você que carrega um passado de dor na vida sentimental, você que vive num relacionamento no qual você já foi feliz e hoje não é, você vai desfrutar daquilo que você sonha e muito mais. Porque o que Jesus vai fazer é o melhor dos melhores. Ele pode fazer acontecer o sobrenatural. Eu vou colocar um pequeno trecho da palestra da semana passada que fala exatamente sobre isso. A hora certa. Pra tudo tem uma hora. E foi sobre isso que nós falamos. Vamos acompanhar. Talvez você tenha sabido a hora de muita coisa, como você hoje não chegou atrasado aqui na reunião. Naquele horário que é combinado ter o almoço pronto, todo dia você tem o almoço pronto. Mas talvez você não tenha sabido a hora de falar e a hora de ouvir. Às vezes você não tem sabido a hora de mostrar compaixão, compreensão e a hora de falar sério. De ter uma conversa séria. De olhar nos olhos e resolver o problema. Quem está entendendo? Porque tem coisas que você não pode tolerar dentro de uma família, dentro de um relacionamento. Como, por exemplo, a falta de respeito. Se houver falta de respeito, você não tem que se calar e deixar que as coisas se avolumem. Não. Tem que se tomar certas medidas. A pessoa tem que entender. Agora, tem hora que a pessoa está de cabeça quente, ela fala uma coisa, outra. Que o melhor é você se calar. O melhor é você deixar passar aquele momento. Acalmar os ânimos. É ou não é verdade? Mas tem hora que você tem que falar. Então, saber a hora certa tem sido uma grande dificuldade. Porque se a pessoa souber a hora certa de cada coisa, como Jesus falou aqui, ainda não é chegada a minha hora, ela vai resolver os problemas existentes e vai evitar muitos outros. Essa é a maneira de pensar de Deus. Ele tem uma hora certa para tudo. Nós vemos isso desde a criação. Ele criou tudo um dia após o outro. Ele soube ver a hora certa de criar cada coisa. E o ser humano também. Ele precisa de ter a hora certa para tudo. O ser humano tem a hora certa para tudo. Só que, às vezes, a pessoa não consegue perceber a hora certa de agir, de ficar quieta, de falar, de calar. Ela não consegue perceber. Porque ela está tirando o foco daquilo que é razão para colocar naquilo que é emoção. Ou seja, aquele pensamento típico. Eu faço aquilo que me dá vontade. Eu faço aquilo que o meu coração manda. Ah, o meu coração diz para eu ir para ali. Então, eu vou. Ou seja, a pessoa larga a razão, desvia o foco da razão, daquilo que é a hora certa de cada coisa. E começa a pensar, não, porque se eu não fizer aquilo que me apetece, é a minha liberdade que eu estou a perder. Eu não estou a ser feliz se eu não fizer o que me dá na cabeça. E isso é uma grande mentira. Porque quando nós fazemos as coisas na hora certa, nós colhemos os frutos do que é organizado, do que é bom. A palestra toda quinta-feira traz temas que têm ajudado muito as pessoas. Você pode estar conosco hoje, quinta-feira, e receber toda a orientação que você precisa para ser feliz no amor, para ser feliz na sua vida sentimental. Eu vou ler para vocês uma das publicações que nós fizemos no nosso Instagram, que diz assim, ciúme, pare de deixar seu parceiro inseguro. Por vezes a pessoa já traz uma insegurança dentro dela, mas por vezes o ciúme são atitudes inconvenientes, às vezes não tem malícia, mas se a pessoa tem certas atitudes, naturalmente ela provoca uma insegurança no parceiro ou na parceira. Então, é muito importante ter maturidade para poder evitar o ciúme. Se você é uma pessoa ciumenta, você tem que ter muita atenção e buscar ajuda para resolver isso, porque isso pode prejudicar severamente o relacionamento e até mesmo fazer você cometer injustiças, julgamentos precipitados e uma série de outras coisas que o ciúme causa. Se você não curtiu ainda a nossa rede social, faça isso. e saiba que você pode ter muita ajuda. Vamos ouvir o que algumas pessoas falam sobre participar da Terapia do Amor e eu já volto. Eu era muito ciumenta, muito ciumenta, muito nervosa. E a calma dele que me irritava, porque eu discutia, às vezes não tinha nada, às vezes realmente tinha, mas às vezes não tinha nada, e eu queria que ele discutisse comigo. E ele não discutia. Então, essa calma me irritava. Já estava ruim, e aí pioramos, porque fomos morar junto. Enquanto a gente namorava, está ruim, está brigando, cada um vai para o seu canto. Casados, a gente brigava, a gente se agredia, descobriu traições, N coisas. E assim, morando junto, já não tinha mais o que fazer. Eu pensava assim que eu não tinha nascido para casar com ninguém. Eu tinha nascido para ser solteiro, que não tinha jeito para mim, né? Que não nasci para casar. Não era para mim, eu achava que ninguém era feliz casado. Na minha cabeça não tinha mais jeito. Mas assim, eu tentei o que eu poderia fazer, mas não tinha mais jeito. Para mim, não tinha mais jeito. A gente conheceu a terapia do amor. Aí, quando a gente começou a entender como que funcionava o relacionamento, que era totalmente diferente do que a gente já ouviu falar, já viveu, e a gente começou a pôr em prática o que a gente ouvia, né? Que não adiantava a gente só escutar e não fazer. A gente está aprendendo dia após dia, né? Tudo que é passado para a gente todas as quintas-feiras. E a gente vai aprendendo cada dia. Vejo a diferença nele, acho que ele vê em mim também. E assim, hoje não tem como mensurar a mudança que aconteceu entre nós. Hoje é espetacular. É uma coisa fora do comum, fora do normal. A gente tem paz, tem segurança, que foi tudo que eu fui aprendendo nas palestras da terapia. Hoje eu posso dizer assim que eu tenho uma mulher que eu sonhei. Que ela é minha parceira. A gente não tem segredo. A gente aprendeu a lutar junto. É uma palestra voltada não só para casais, mas para solteiros. Para a gente aprender a se gostar, a se amar, a se entender. Para depois olhar para o outro. E assim, para quem acha que não tem jeito, a gente está aqui para falar que tem jeito. Tem jeito, basta você se dedicar. A minha vida mudou. Eu achava que para mim não tinha jeito. Até porque assim, né? A gente vê na mídia, em todos os lugares, os casamentos aí de um mês, dois meses, relacionamentos frustrados. Então a gente imagina assim, que ninguém vai ser feliz. Mas tem jeito. Nós temos mostrado para vocês aquilo que Deus tem feito na vida dos que o tem buscado. Uma transformação total. Como da água para o vinho, que foi o primeiro milagre que o Senhor Jesus realizou. Escreva num pedaço de papel o milagre que você quer alcançar. Traga hoje. Nós vamos colocar numa das talhas que está sobre o altar. E você vai poder receber a oração. O clamor da transformação. Coloca as imagens, por favor. A transformação total e completa. Da água para o vinho. Estamos neste propósito especial. Nós vamos colocar ali no altar o problema, o pedido de transformação, no casamento, na família. E você pode estar certo que Deus não vai ficar indiferente à sua dor, ao seu sofrimento. Muito pelo contrário. Ele vai fazer um milagre acontecer. No marido, no filho, na esposa, dentro do casamento. Você que vai vir lutar para transformar o seu interior e se preparar para poder constituir uma família, saiba que a terapia do amor é a escola da família. A escola do amor inteligente. Na cidade do Porto, 10 da manhã, 3 da tarde ou 8 da noite. Nesta morada. Rua Egas Muniz, 485, ao lado do antigo quartel militar da Constituição. Todo dia, nesta quinta-feira, de plantão, eu estarei e você pode participar. Para mais informações, para participar noutros locais, continua à sua disposição a nossa central de atendimento. 21-836-8008. Forte abraço a todos e até o próximo programa. Forte abraço a todos e até o próximo programa.